Música E galera, antes de começar o vídeo, eu vou dar um aviso pra vocês Que meu irmão, ele tá fazendo stream na TwitchDV Então se você é um cara que curte games de FPS Ele faz stream de PUBG, beleza? PUBG é um jogo de tiro e tal, que tá sendo aí muito julgado atualmente E ele tem um canal na Twitch e também no Youtube, beleza? Então eu vou convidar vocês que curtem esse tipo de conteúdo Dar uma moral, beleza? Se inscrevendo nos canais dele aí da Twitch e do Youtube E dando aquele like maroto que vocês sempre dão aqui no vídeo, beleza? A gente joga relativamente bem, então tipo Eu espero que vocês curtam as lives, né? Se vocês derem a sorte de encontrarem a gente em live Lembrando que é só ele que faz live Eu não faço live, mas Sempre que ele faz live, é quase 100% de chance De eu estar jogando com ele, beleza? Mas enfim, é isso Fique com o vídeo e valeu! E galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês A Torque Launcher, beleza? Launcher que tá disponível na Play Store É uma launcher também baseada na OSP Ou seja, baseada no Android Puro E aparentemente aqui baseada também no Android Oro, beleza? Mas enfim, é uma launcher aí Como eu disse, Android Puro Vocês já devem perceber que não tem tanta customização E eu trago esses launchers pra vocês Exatamente porque muitos de vocês curtem E também eu tô nessa vibe, beleza? Ano passado, até o meio do ano mais ou menos Eu tava na vibe de, cara, personalizar pra caramba A interface do Android Enfim, usar launcher, nova launcher Widgets, tá ligado? Essas coisas assim com packs Não é ainda fácil de vez em quando Mas cara, depois que eu atualizei pro Android Oro Passou a gastar bem mais bateria que no Android Nougat, beleza? Então isso também, sabe? Empurrou a minha opinião, né? Sabe? Deu um... Como é que eu posso dizer? Me influenciou a mudar de vibe, beleza? Então antes eu tava na vibe de personalizar a todos caramba E agora eu tô nessa vibe de Android Puro, sabe? Uma coisa mais simples, só mesmo pra usar Até porque eu também tô muito sem tempo Enfim, tem diversos fatores E, enfim Esse é um deles pra eu estar trazendo essa launcher pra vocês Então aqui nas configurações a gente tem Coisas básicas, beleza? Adicionar, encolhe em início a tela Shape e com Shape Change e com Shape, aliás Pra você mudar a forma do ícone, beleza? Se você quer quadrado É um quadrado arredondado Um circular, então um efeito lágrima, beleza? Aqui a gente tem Show All Apps Button Que seria esse botão aqui, beleza? E, entrando nesse assunto Eu vi essa launcher no canal do Young Rock Tech, beleza? Muitos de vocês devem conhecer E lá ele diz no título Que essa launcher é uma mistura de pixel launcher com Google na launcher E é exatamente por conta desse botão, beleza? Mas, enfim Vamos voltar aqui pras configurações Temos a opção de Dark Theme Né? O nome já é bem... Opa, voltou pro Animal Tap Launcher Cara, fica bugando toda hora Mas, enfim Se vocês tiverem esse bug também De ele ficar trocando de launch às vezes Que eu acho isso, sei lá Meio escroto Deixem aí nos comentários Então, comentem lá Na Play Store, beleza? No link deles Mas, enfim A função de Dark Theme dele é bem interessante Beleza? Eu curti E aqui você pode estar trocando rapidamente Rates Você pode estar dando sua avaliação E feedback é feedback, tá ligado? Então, é isso É uma launcher muito simples Aí já voltou de novo pra Animal Tap Launcher Eu acho que isso acontece sempre que eu troco o tema, né? É, aparentemente é isso É um bugzinho que eles têm Mas, enfim Essa é a Torque Launcher, beleza? Como eu disse, tá aqui na Play Store É 4.2 A avaliação, então É relativamente boa Beleza? Eu não tenho O gestozinho de você puxar pra baixo Ele descer a barra de notificações Mas, enfim Tudo bem E é isso Eu vou ficando por aqui Não se esqueçam De se inscreverem Nos canais do meu irmão, beleza? Tanto na Twitch Quanto no YouTube E É nóis Até o próximo vídeo, galera Fui